Fala galera, aqui quem fala? É o Diego, no vídeo de hoje eu tô jogando Free Fire primeiramente Eu queria pedir desculpas Por todo esse tempo não ter vídeo no canal Porque meu celular tinha parado de funcionar e tava sem memória Então eu voltei aqui com um vídeo de Free Fire O meu amigo Francisco tá aqui também Ele tá ali vendo a janela E eu tô aqui dando um monte de piozinha Toma E pra deixar claro, é um jogo de teste, Free Fire teste Por causa que eu não gosto de jogar Free Fire instalado Porque ainda mais quando acaba a temporada ainda desce Então é melhor jogar o... Toma, dois Um errou e o outro acertou E eu queria mandar salve aí Um salve pro meu amigo Henrique Um salve pro Lucas Um salve pro Guia SM Que é meu cunhado, pra quem não sabe E... Um salve pro Francisco que tá aqui do meu lado Um salve pro... Pra Ana Carolina Um salve pro Lucas da minha sala atual E um Lucas da... E um salve pro Pedro Henrique Um salve pro Lucas da minha sala do ano passado Um salve pra todo mundo aí, beleza? E... Eita... Eita... O Francisco me lembrou uma coisinha aqui, então... Deixa pra lá... Um salve pra Bianquinha Um salve pro meu professor de educação física, Rogério Hoje é? Um salve pra minha... Pra... Todo mundo aí Eita... Bugou Pronto Valendo Continua, né? Vou... Chega lá dos caras lá de cima Pronto, matei Eles desceram? Desceram? Alguns desceram Vou ver Não Desceu, desceu Não, tô falando do lado do outro morro Lado do outro morro? Não, ali, ó Descendo Claro, trinta e... Mano Vai acabar rápido essa partida Passa o quê? Claro, só tem aquele cara lá pra matar Mano, duvide de ser, mas... Duvide de ser, não vai descer o skate Bozinha Cadê meu chinelo? Matei Logo um capa no cara Bora lá Porque ele tem o nosso trabalho Gente, eu não vou no canal jogando bola Vai não Vai não Ele não vai não Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos E... Bora lá Arregaça o like É, arregaça o like Tá, beleza Ah, um salve pro meu primo GS Gameplay Se inscreve lá Deixa no comentário Vim pelo Digão Isso aí, é Digão mesmo E... Mata se dando um zinho Deixa o like lá Mano, ele tá encostado no carro Você acha que esse carro é novo pra ser dele? É velho, não, filho? Já que nem tem como explodir Se tivesse, seria da hora Aí o cara tem um zinho Não, eu quero você ficar com um de vida E matar seu zinho Não dá Não passa de 10 Ah, e pra deixar claro O vídeo é um test... O... Free Fire é jogo teste Eu tô jogando de teste Um e outro E... Esse jogo que eu tô jogando Eu tô jogando no modo teste E é uma maneira mais fácil Porque eu não gosto de jogar Com ele instalado Gosto de jogar teste mesmo O cara deitou Tá Ali o cara Vou matar ele Falei se isso que acabou de sair Matei Tem mais os caras daquele lado Do lado daquele morro Vou lá agora Cadê o cara, velho? Começa a mandar aquilo Boa Isso aí Valeu, camarada Você é camarada pra morrer Olha o cara Preparado pra morrer E acabar o vídeo Se eu matar esse Vocês dão like, hein? Deixa o like Compartilha com seus amigos Comente Deixa aí seus comentários Parou e... Falou!